O que é o curso de mercado de motos? O curso é um meio de nos dar tempo para se especializar mais na nossa comunidade. E isso preenche o nosso tempo do melhor meio possível para que a gente tenha uma especialização futuramente. Me diga para o seu currículo, você tinha alguma profissão antes de fazer esse curso? Não. Você é estudante ainda? Terminou ou está fazendo sério? Não, já terminei. Terminou, né? Me diga uma coisa, você vai sair daqui capacitado e qualificado, com certificado, com função de trabalhar. Vai ser bom para você? Vai ser bom para mim porque a gente vai buscar mais meios de se empregar na comunidade. Tanto tempo que você trabalha aqui no município, pode ir para qualquer estado do Brasil, né? Porque você vai ter uma profissão, né? É. E aí, antes, qual é a perspectiva que você tinha? As perspectivas que nós tínhamos aqui no Parabalti, era a mínima possível. Porque não tinha muita chance. Não tinha muita chance. Não aparece curso, né? É. Não apareceu. O que você acha que a gente trouxe esse curso, que foi tão difícil para a gente poder... É, eram 25 vagas, presteu 21, metade do pessoal desistiu. O que é que está faltando para o jovem de Parabalti? É, o que está faltando é mais interesses a partir deles também. Porque o curso já está sempre sendo oferecido. Aqui no município, né? Aqui no município. Aí falta só uma interessidez e também pelas dificuldades que eles têm de se locomover do contrato muito distante. Então você acha que a gente sente, com o governo do Doutor Samuel, começando agora em 2013, né? Ele vai ter condições de dar melhor, de montar melhor estrutura para trazer esse pessoal da zona rural para cá, né? É. Também melhoraria para ele, se ele tivesse o transporte? Muito, melhoraria muito. Porque eles aí vão perceber que o projeto está crescendo e o projeto vai em frente, até o seu final. E isso vai deixar eles mais em liberdade consigo mesmo e se interessando mais ao curso. Eu sei. Você agora, tem quantos anos eu sei? Tem 18. 18 anos, né? 18 anos e vai ter uma profissão agora, né? É. Pode fazer outros cursos, se não trazer mais sucesso para o município, né? Para você, você está vendo agora que você abre um leque de oportunidades, né? É. Será que vai dar para você montar uma oficina aqui na sede? É, como eu estava falando aqui com o meu amigo Cleio. Cleio, você é Cleio, você aqui? É, claro. É, aqui no Paramatí tem muitos mecânicos e mósforos aqui, né? Eu sei. A gente montou uma turma com a ajuda do prefeito, até do senhor também, como já falou. Ah, dá para me ajudar aqui, eu vou patrocinar o pessoal, viu pessoal? Ele montou uma oficina aqui para o nome. Aí a gente já junta uma turma e a gente mesmo monta a nossa oficina e vamos seguir para frente com o nosso esforço e trabalho. Porque mósforo tem muito aqui, né? É. Aí seria uma oportunidade muito grande porque for 2013, vai aparecer muito mais mósforo aí. Não sei mesmo. É um detalhe o seguinte, né? Que vocês podem começar a montar uma oficina e depois dá para vir para estar vendendo peça, né? É. Vendendo peça, que também é outra maneira de ganhar dinheiro também, né? É, vai evoluindo, né? Até a conta com o tempo. Isso é um projeto de ideia interessante, viu pessoal? Terminar o curso aí, o pessoal montou uma oficina e eu tenho meu apoio aqui. E eu garanto que o doutor Sinal também apoia. Garanto, né? E eu que vi, né? A quantidade de módulos que são na época das carreatas da campanha natural, eu só queria ter método, um por cento é que é mais bom para a pessoa ajeitar. Garantar o serviço do ano todo, né? Então, a gente está continuando aqui, com muita dificuldade, tem que montar uma ilha de formática porque a prefeitura não cedeu a ilha do município, que é dos parvotienses, né? Ele teve que montar uma ilha de formática, apesar da ilha ela estar disponível, ninguém está utilizando. Mas a gente vai devagarzinho, de acordo com o nosso passado. Agradeço a você, Cleilson, Gabriela, Valpetra, o pessoal que está frequentando aqui o curso, né? E a gente vai torcer que vocês proglim cada vez mais, tá certo? Pessoal, TV Panamortim, Feliz Natal e Feliz Ano Novo!